Oi gente, agora vou começar o vlog pra vocês, agora a noite. Gente, eu tô se olhando assim, eu tô olhando no espelho, meu cabelo tá todo alcançado e vou tomar um orgulho, porque agora são 10 e... deixa eu ver o que era aqui. 10 e 15 da noite, eu tô com fome, então vou tomar um orgulho, acabei de pôr um vídeo no canal sobre por trás da cama, o que eu faço. Eu vou gravar hoje e amanhã, que hoje é sábado, amanhã é domingo, e vou gravar tudo pra vocês. Se você ainda não é inscrito, se inscreva, deixa o seu joinha. Vamos lá gente, vou tomar um... Goods, goods, tô com fome. Gente, eu tô com sono, a Maria não dormiu até agora. Tá ali, tô olhando. Tô olhando um negócio com o papai. Vou comer, ó, isso daqui gente. Ogurte-se. Ó, essa bolachinha é maravilhosa. Não dá pra fazer com a mançada. Não dá pra fazer com saudade. Acho que vou comer, ó, o que eu vou topar. Bom dia, meninas Acabei de acordar A Marina tá dormindo E agora eu vou indo pra casa E vou tomar um café da manhã Porque eu tô com fome Primeiro eu vou pra casa Porque limpar a casa com a barriga cheia Acho que não favorece muito E depois fica meio estranho É isso, gente Olha a caminhada Aqui, ó Eu vou abrir a janela Gente, minha janela é muito bonita O tempo tá assim Se a gente notasse Eu vou dar uma janela Mas, assim, Então, eu vou dar uma janela Então, eu vou dar uma janela Ready? Gente, a Marina tá dormindo Vocês viram? Ela tá dormindo com a paixãozinha dela Na grade do Brasil Gente, hoje é dia de votação A gente é dia É isso, a gente vê que eu volto Gente, tem A Maria acabou de acordar Ela acordou em cima do colchãozinho dela Na caminha dela Coisa mais linda E agora eu vou comer uma banana Gente, acabei de levar a casa Ainda acordo Gente, eu não vou se dar uma panela na casa Tudo por quê? Porque a gente já tem vídeo no canal E só quando for de vestido mesmo Que eu mostro Que eu vou dar uma panela na casa Agora eu vou comer uma banana com a Maria Ver se ela quer uma banana Trocar a franazinha dela E vem comigo Tchau 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 Gente, ficou assim, ó Assim, ó Achei que não tava gravando Deixa eu arrumar a cor dessa Dessa câmera Que tá difícil, né? Deixa eu ver se eu ligar a luz aqui dela Aí, gente Arrumei Gente, eu já arrumei A Maria já tá desmanchando tudo Eu coloquei esse lençolzinho aqui, ó Também é bonitinho, né? O outro eu vou pôr pra lavar Ó, gente Arrumei tão bonitinho Minha Maria, bagunça tudo, ó A minha cama Essa fralda aqui Eu vou jogar no lixo Jogar no lixo Filha, cuidado pra ir Aí, gente O mestrado tem que ir lá botar, né? Nem sei pra quem eu vou botar Ó Gente Vou jogar a fralda dela aqui Dá uma descarga, né? Filha O que você tá aprontando? Gente Eu gosto Olha Eu gosto de dar pia bem limpinha Pia de Meninas Eu vim aqui Falar uma coisa pra vocês Desculpa essa cara Gente, eu acabei de espirrar É Se inscreveram no canal Do Frusticelli Morelli É uma amiga nova minha E eu amei muito conhecer ela Gostaria que vocês fossem lá E inscrever, né? Deixar os likes de vocês lá E no Lar da Jack também Passam aí Deixem o joinha E se inscrevam no canal dela Isso, gente Maria Vem aqui, ó Brincando Ai, isso é porque Às vezes o mostro tá escuro Show Diminuir O brilho Aumentar o brilho É isso, gente Nossa, gente Que poeira É que não dá pra ver na câmera Não dá pra ver poeira Mas tá uma poeira Meu Deus Acho que eu vou fechar minha janela Porque, gente Eu vou fazer Ah, não dá pra ficar aqui no alabartal não Deus liga Eu vou fazer uma comidinha pra Maria O que mais que eu vou mostrar na minha sogra Mas eu ainda vou fazer a comidinha dela aqui Porque eu tô preferindo fazer mais Fazer coisa mais saudável Pra ela comer, né, gente Não podemos ser 100% exigentes Mas sempre devemos cuidar o máximo Que cuidamos dos nossos filhos, né, gente? Quer como a mamãe abre? Abre Abriu o seu colinho, gente Que ela bagunça Pois é, vamos Eu tô vendo o vídeo da Elisângela e do Veronese, gente Baixar aqui Que não Fica difícil Eu falando E ela falando Fica difícil Isso, gente Eu acabo de arrumar essa Esse pequeno escrutorinho meu Olha a bagunça que já tá Carregador de USB Foninho Cardineta, né Bagunça É isso, gente Eu só tenho meu cabelo aqui, ó Tem que pentear ele ainda Eu não penteei, gente Não penteei o meu cabelo Depois eu vou tirar uma foto muito linda Vou fazer com capa de vídeo E é isso Ó, meu bar já tá ali, ó Pronto pra ser destruído Mas tudo bem, né, gente Meninas, voltei Também de pentear meu cabelo Fala menos pro meu cabelo E já dei almoço pra Maria Né, eu fiz a sopinha Bem, 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 bem sopada Tá livre meu cabelo E pra ela comer, gente Que ela não gosta Comendo uma sarocada, sabe? Comendo seco Que ela não gosta Ih, eu dei isso De melancia natural Pra ela Ó Melancia natural Eu escondo Que linda Sua boneca Aí eu coloquei Uma blusa suja Porque ela não gosta Pro rubador Aí a blusa suja A comida suja A roupa limpa Essa blusinha Eu vou trocar Vou pôr outra Tá ali brincando com a pepa dela Muito amor Pela pepa, né Ó Eu vou pôr Essa blusinha aqui Né, louco Que essa tá limpa, né E é isso, gente Eu vou resolver Pra mim Ficar mais Sustegada Minha saúde Eu vou votar Em rotei De votação De correr e hoje E minha saúde Eu vou votar Na minha sogra Minha sogra Vocês ouviram Um barulho de máquina E minha esposa Ela vai no carro Tá Ela vai no carro Gente, mas tá Ó Tô tentando ficar Com a janela desse jeito Ó Não tô tendo condições De ficar com a janela aberta Muito poeira, gente Meninas Acabei de tomar banho Deixa eu me olhar Acabei de tomar banho Tô assim Porque eu tô olhando no espelho Que eu vou mostrar Minha roupa pra vocês E Acabei de tomar banho Passei um creme no rosto Com Nivea Sempre passa E aquele Eu mostrei o Nivea Com aquele Dolce Acho que da Boticário Não sei se fala o nome Eu vou mostrar aqui pra vocês Qual que é Quando eu não falo o nome Também se não entende nada O que eu tô falando Quer ver? Eu passei esse Misturado com o Nivea Esse aqui, ó Esse aqui Misturado com aquele Nivea Que eu sempre mostro Pra vocês Gente Eu tô com Com esse look, ó Eu coloquei esses pelinhos aqui, gente Porque Aquele da sala É meio escuro Essa saia Essa brusinha Coloquei por dentro E um cinto, gente Assim E estou aqui Tem um treco no meu saia Mas não consigo nem ver O que que é Deixa eu ver se consigo ver É Clarinho que ficou Esse Francisco da Luana Gente, eu sou cheia de sardinha na pele Vocês tão vendo? A sobrancelha precisa ser tirada É isso, gente Agora eu vou esperar Vou te pôr um pedaço de menacia Eu acho Pra gente almoçar Na sogra A Maria tá vendo o desenho Tá vindo reflexo no olho Aqui, ó Tá vindo até de cabeça Gente Estou indo na minha sogra E o centro aqui tá animado Tem muita gente A puxar o celular Mas o outro vai achar Que eu sou doida Falando sozinha Gente O negócio tá animado aqui, ó Muita gente Vou filmar pra cima Olha que céu, linda Carro passando Ó, gente A Maria tá ali atrás Cadê a Maria? A Maria tá ali atrás E o Joe está aqui Joe, eu estou aqui Tem polícia Tudo que tá lá do que Só vou voltar mais tarde Somente Nem se vocês vão voltar Vamos ver Cheio de jantos Cidades Um pedaço de melancê Porque é Pra matar a fome Todo mundo me olhando Cara de De não sei o que Gente Tá muito Muita gente aqui O povo não sabe andar no meio da calçada Acho que a rua é calçada A gente vai passar, ó Os tongos Fala tongo mesmo Tem que andar na calçada Que isso? Eu acho que não tem calçada Andando na rua Depois que passa por cima de um, ó Sabe por que morreu Né? Nossa Aqui já não tem mais ninguém Gente, vou lá pegar Bolachinha Chicote Marinho Pegar uma bolachinha Sobremesa, né gente? Quando eu almoço Eu sempre gosto de comer Alguma coisa Ó Bolachinha Zé Tô indo voltar agora Tá com calor A gente tá com o velho comendo? Tô 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 indo voltar A identidade É, né? Tô indo voltar agora E tô com a boca de cabeça Tá calor demais Me deu certo Tá quente Meu carro é muito quente É isso Chega lá Eu mostro a nuvuca Prostas Gente, eu já voltei Agora eu tô indo embora Não sei Ver a bagunça do site Tá com a boca Tô indo voltar agora Tá com o velho com o velho com a boca Ainda não é uma coisa que a gente tem... Maria de Criança de Rio. Isso é uma cidade muito grande. A gente tem muito grande. Olha a filha. Eu tenho dois gols que eu vou fazer com Maria. Olha a caixa de nave. Obrigado.